Vamos falando agora sobre o auxílio emergencial, né gente, que para a alegria de alguns o auxílio terá continuidade e nos próximos meses é claro que num valor menor se comparado ao início do pagamento do auxílio que foi um valor bem maior de 600, 1.200 reais algumas pessoas chegaram a receber. E atenção, viu gente, o pagamento da sexta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família já está sendo liberado e segue até o dia 30, viu, quem tem as informações agora é a Tati Simon. Iniciou nesta quarta-feira o pagamento de 428 milhões de reais da primeira parcela do auxílio emergencial para mais de um milhão e meio de beneficiários do Bolsa Família. Os primeiros a receber o benefício foram os que possuem o final 5 do NIS, que é o número de identificação social. Para quem recebe o Bolsa Família, nada muda. O recebimento do auxílio emergencial extensão atende aos mesmos critérios e datas do benefício regular. Lembrando que a partir de agora o pagamento do auxílio foi reduzido pela metade e passou a ser, portanto, de 300 reais ou até mesmo de 600 reais, mas aí vale no caso de mães chefes de família.